Estamos aqui nos bastidores, ó, do Parlando de Palmeiras, adiantando os programas de verão já, mas a gente não poderia tirar umas férias, mas a gente não poderia deixar passar o que tá acontecendo hoje ainda, né, meu querido Salenho? O livro de Abel Ferreira, a continuação, uma nova, um extra, está sendo... No aniversário dele, inclusive, aniversário dele, né, lançaram um extra, né, um livro que é uma atualização daquele primeiro álbum, Cabeça Fria, Coração Quente. Uma atualização indigesta para o bolso do palmeirense, né? Vai atualizar a conta bancária dos palmeirenses, essa que é a verdade. Exatamente. O que você acha dessa bagatela aí de R$350, né? R$350, o outro quanto era? Era R$80, eu paguei R$80 no livro, agora eles estão colocando a desculpa que é uma caixa diferente, num box diferente, numa capa... E vão ter poucas unidades, eu acho, uma coisa nesse sentido, né, eu não vi direito. Poucos palmeirenses vão conseguir... Exatamente, é uma coisa só para aquilo, né, então é poucas... Ah, cara, é um absurdo. Eu não sei quem precificou isso, foi a Leila, se é o Abel, eu acredito que seja o Abel, eu não sei muito bem, né, mas... Eu não sei também quem precificou. Aquele discurso de Palmeiras é para todos, é de todos, já foi para o espaço há muito tempo, né, e esse é mais uma prova. Tudo que o Palmeiras lança, eu não sei, eu falei, não sei se a atenção lançou o lançamento do Palmeiras ou do Abel, mas tudo que envolve o clube, assim, de alguma forma, é um absurdo de caro, né? É incrível como tudo é muito caro, assim, não tem nada que eles lançam que seja acessível para as pessoas, não tem uma camisa popular, não tem uma coisa mais popular, assim, né, e o livro é mais uma prova. Um livro, num país que poucas pessoas leem, né... Agora, por que será que o acesso à leitura é tão difícil? Às vezes é por conta exatamente do preço dos livros como esse. Exatamente. Então, o Palmeiras que vai querer ler o livro, vai ter que parcelar em 10 vezes e não vai comprar. Ao invés de incentivar a leitura e a cultura do país, eles preferem colocar um preço que você está espantando, não adianta. E o discurso do Abel é muito bonito nesse sentido, ele tem discursos ótimos sobre humanidade, sobre dinheiro, sobre muitas coisas. É, provavelmente ele vai falar que vai doar esse dinheiro, alguma coisa nesse sentido. O dinheiro vai ser convertido, mas nem assim eu acredito que justifique, não justifica isso, né? Sim. Não sei o que você achou do preço do livro do Abel Ferreira, vai ser lançado só em fevereiro, né? Agora é pré-venda, dia 10 de fevereiro começam as entregas. Se você gostou, se você não gostou, comenta aí, fala pra gente o que você... Vem aí pra nós, se você vai comprar, se você não acha um absurdo, eu acho um absurdo esse preço, né, principalmente pra um livro, né? Eu acho um absurdo, cara. É isso, se você for comprar, digita aí pra gente, se você não for comprar também, fala a sua opinião aí, o que você achou do preço do livro. 350 reais, senhoras e senhores. Um livro, 350 reais. Um livro. É isso. Valeu. Legenda Adriana Zanotto